Fala, família! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e hoje eu vou levar vocês para dar uma volta num dos mirantes mais espetaculares daqui de Vigo, e vocês não podem perder esse passeio. E aqui, família, onde eu vou mostrar para vocês é Monte Ocastro. É um mirante bem bonito, a gente não subiu tudo ainda, é por etapas, tá vendo? E aí, quanto mais alto, mais bonita fica a vista. A gente quer subir ali em cima de aquela galera e tem que pegar uma escadaria aqui, assim que eu já mostro para vocês. Mas, por enquanto, eu vou mostrar esse pedacinho aqui, que está bem legal também, já está com uma vista bem bonita. Olha que maravilhoso, aproveita aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E está aí, gente, o Monte O Castro. Olha que espetáculo de vista. É um parque com as melhores vistas daqui de Vigo para a Ria. E ele não é um clássico jardim urbano. Ele é um monte, sim, um maravilhoso monte, bem no coração de Vigo. E aqui é o ponto de origem da cidade. É onde eu vi os primeiros povoados, né? Que aqui foram localizados. E para quem gosta de arqueologia, na encosta mais baixa do monte, você pode visitar o sítio castreiro e ver como que era a cidade antigamente. E o passeio começa lá no cume do monte, em pleno centro da fortaleza, que coroa uma das maiores muralhas do século XVI. E é justamente onde nós estamos agora. E agora eu vou mostrar para vocês um pedacinho desse jardim muito convidativo para você passar um excelente dia com a família. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto